Não existe especialista em marketing digital. Você falar isso, você falar que você é um especialista em marketing digital é a mesma coisa que antigamente quando você falava que você era um especialista de informática. Por quê? O marketing digital, faz tempo que eu estava pensando e repensando sobre isso, eu trabalho envolvido com a parte de marketing digital em algumas áreas. Porque o marketing, antigamente quando você falava sobre informática, o pessoal vinculava diretamente ao computador, óbvio, e geralmente a manutenção. Ah, o cara sabe mexer com rede lá, o menino da informática, ah, deu algum problema no computador, manda para o cara. Às vezes o cara era programador, às vezes o cara era desenvolvedor. Então se você começar a abranger esses caminhos, essa informática, por exemplo, é um inúmero de informações, número de caminhos, de ramos, big data, redes, dentro delas vários outros segmentos, dentro de redes tem só a parte de segurança, só a parte de segurança focada em alguns equipamentos, montagem e manutenção, específico para gamers, específico para edição, específico para outras partes. Então, existe uma gama de ramificações. Se tu partir mesmo para desenvolvimento, desenvolvimento de web, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento local, né, no computador e tal, aqueles programas e tal, cara, só ali existe um mundo de informações, né, com várias ferramentas diferentes, com padrões, com uma infinidade de formas de desenvolvimento, padrões de desenvolvimento, não de programação, que também tem, os ágiles, enfim, o mundo que tem aí dentro. Então você fala, ah, eu sou um profissional em marketing digital, acaba sendo algo errado, por quê? Porque o marketing digital, ele é que nem o informático antigamente, ele abrange muita coisa abaixo dele. Além de o marketing digital, tá dentro da informática também, querendo ou não, né, é algo que tá ali dentro. O marketing digital, cara, ele se desmancha num monte de coisa. Então, às vezes o cara fala, ah, sou especialista em marketing digital, mas o quê? Ah, você faz uns anúncios lá na internet, eu faço uma página, boto nos e-mails, boto numa sequência e rola umas vendas. Cara, excelente, todo mundo quer dinheiro, lindo. Mas não é só isso. Dentro do marketing digital, existe o cara do desenvolvimento, existe o cara de design, que eu acho que o design é um cara que, acho que o cara que é design, o cara não passa fome nunca, porque eu acho que todo mundo precisa do cara de design, né. Existe o cara da programação, que se envolve, ah, beleza, não tenho tanto conhecimento sobre programação, pô, usar um monte de ferramenta que te ajuda nesse mundo do marketing digital, olhando especificamente pra página, pra não sei o quê. Se você tem alguém que tenha conhecimento, é muito melhor, né. Existe também a parte de tráfego. Quando você começa a trabalhar gestor de tráfego, muita gente não sabe o que significa, que é os anúncios patrocinados em Facebook, só que só nessa parte de gestor de tráfego, por exemplo, que é algo que eu tenho atuado muito forte, há uns um ano e meio, dois anos, pra cá, só ali existe uma gama de ramificação também, porque você pode ser um gestor de tráfego de Facebook, de Instagram, geralmente tá junto ali, de Google, que é um outro universo, existe uma gama de informação, você pode ser gestor de tráfego de LinkedIn, de Pinterest, de Bing, enfim, cara, tem uma infinidade de coisas que dá pra ser feita. Fora tudo isso, indo pro marketing digital ainda, existe, por exemplo, o SEO, que é algo totalmente, que é o que? O tal do orgânico, que é um trabalho lascado, um trabalho de muita estratégia, muito conhecimento, não é o meu forte, né? Onde você tem que, de forma gratuita, impactar muitas pessoas. E dentro desse SEO, existe uma ramificação de coisas também. Ah, eu vou trabalhar com tags, eu vou trabalhar com estrutura do meu site focada, ou estrutura do YouTube, e estrutura de, sabe, pros sites de buscas entenderem, minha página entregar isso, né? E, cara, existe um universo de coisas embaixo de marketing digital. Então, se alguém te falar que é profissional, exclusivo de marketing digital, mas do quê? Uma, é legal você ter uma ciência, se possível, ex-profissional, ter um conhecimento básico de todas as áreas, quanto mais melhor, óbvio. Mas, cara, se o cara falar, não, eu sou o cara do marketing digital, só cria uma página, manda uns anúncios, sabe lá, Deus, pra onde como, e como eu já peguei muitos anúncios de pessoas que estavam investindo muito dinheiro, e falando, cara, não, tudo no resultado, e você ia ver tudo desconfigurado, públicos, interesses, enfim, infinidade de formas de trabalho, de como trabalhar o famoso funil, né? como o pessoal opera e mexe com isso, enfim, e aí o pessoal estava investindo, 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 de vez em quando caíam algumas pessoas, óbvio, você está investindo, mas, cara, você podia otimizar aí essas informações de uma forma onde você trazia muita gente, muito mais gente com o mesmo valor ou menos valor. Então, toma cuidado, só um momento de desabafo, quando alguém te falar, cara, eu sou de marketing digital, mas do que do marketing digital você sabe fazer? Você vai fazer tudo, como tudo, o que se trata isso? Tem a parte de mídias, mídias online, né, que aí envolve já mais um monte de coisa também, aí tem o gestor de mídias sociais, ixi, tem um universo embaixo de tudo isso, e só pra explanar, só pra explicar aqui, o cara que fala que é só especialista em marketing digital, cuidado, beleza? Até mais.